Muito obrigada, Sra. Presidente. Referir só relativamente aos casos sociais, e realmente é um assunto que também nos preocupa, dizer que na rede de cuidados continuados o caso é social quando a situação clínica está estabilizada, ou seja, o utente entra na rede com uma situação clínica que necessita de acompanhamento 24 horas, e passa a social quando a situação clínica está regularizada e não tem resposta na continuidade de cuidados sociais, nomeadamente em herpio, através de respostas familiares. Portanto, a questão que queria dizer aqui, e que o Sr. Dr. também já foi respondendo, é se há algumas estratégias previstas no sentido de alargar esta tipologia de resposta para os casos que, tendo a situação clínica resolvida, possam efetivamente deixar a rede, e vagando assim as camas para podermos admitir os utentes que estão a aguardar vaga nos hospitais, fazendo uma melhor gestão das vagas e das camas existentes. Portanto, e agradecer mais uma vez a vossa presença, e o PS dará, o Partido Socialista dará boa nota das respostas que aqui nos deixaram. Muito obrigada.